Oi, eu sou o Giovanni Cidreira e você tá ouvindo Por Trás do Disco, do podcast Vamos Falar Sobre Música. Bora! Eu sou o Renan Guerra. Eu sou a Isadora Almeida. E hoje a gente tá recebendo aqui o Giovanni Cidreira. Depois de um 2020 prolífico, onde ele lançou dois trabalhos colaborativos, o Mano Mago, ao lado do Marralpita, e o Straight, ao lado da Josiara, Giovanni lançou em 2021 Nebulosa Baby, um projeto musical e audiovisual. Com produção do Benck Ferraz, o segundo disco solo do cantor traz as participações de uma lista boa de nomes. Alice Caymmi, Jadissa, Luísa Lian, Josiara, Júpido Bairro, Ava Rocha, Dinho, Maglore, Obirim Trio e Luê. Com apoio de leis de incentivo, o projeto se desdobrou em uma websérie que traz memórias e relatos da trajetória do cantor. Além disso, Nebulosa Baby pode ser visto no YouTube como um álbum visual de retorno à sua ancestralidade por vias afrofuturistas. É isso aí, só a galera. Giovanni, pra começar, eu acho que o que mais me impactou no início, até antes de ouvir as faixas, foram as fotos de divulgação, as capas, enfim. Tudo que foi aparecendo, eu lembro que eu ficava muito impactada, assim, de tipo, uau, que visual incrível. E aí eu queria saber, já que esse projeto é bastante visual, né? A capa, a foto de divulgação, o vídeo, tudo tem muito essa estética apurada. Como foi criar essa parte do trabalho e quem que tá por trás? É muito louco, porque quando você chega no final das coisas, as coisas fazem um sentido incrível, né? Assim, eu tava buscando já uma coisa, assim, um visual, uma estética, assim, imaginando as cores enquanto fazia as músicas. E minha produtora, que é minha esposa também, Gata, ela sempre me traz as referências e traz várias coisas pra mim. E uma das coisas que ela trouxe foi o trabalho de Alex Oliveira, que é esse fotógrafo de GQE, aqui na Bahia, no interior. E quando ela mostrou pra mim, eu vi a primeira coisa que eu vi de Alex, eu falei, caramba, é exatamente o que eu queria, porque é uma coisa da Bahia, mas que não parece ser da Bahia, quer dizer, de escola, o imaginário que as pessoas têm do que é da Bahia, ou do interior da Bahia, do Nordeste, né? Como algo caricato. Traz uma outra nuance que é real, que é vivida pela gente, assim, né? Sim. E eu achei maravilhoso, né? Quer dizer, tinha tudo, tinha relação total com o que eu tava buscando conceitualmente dentro do meu disco e imageticamente também, né? E foi assim, a gente começou a fazer essa coisa com o Alex. E depois, quando a gente foi gravar o filme, né? Esse disco, ele acompanhado do álbum visual, né? Bola do Baby. A gente, a princípio, a gente queria gravar isso aqui em Salvador, mas por essas questões de isolamento e risco, né? A vida das pessoas, a gente falou, ó, a gente vai reduzir um pouco as locações e a gente vai fazer tudo em GQE, que é onde eu acabei fazendo as fotos de divulgação, né? Do primeiro single, Nebulosa. E aí, isso deu mais, acho que deu mais liga ainda, né? Criou essa, deu mais coesão a toda a parada visual desse disco. E muito por causa de GQE e por causa do trabalho de Alex também, acho. Legal. Sim, a gente falou um pouco desses muitos nomes que estão envolvidos no projeto. E esse também, curiosamente, é um disco muito pessoal seu, né? Ele traz muitas coisas que são simbólicas pra você. E a gente queria entender que se você sentiu desde o início essa necessidade de ter mais vozes contando essa história junto com você e como foi esse processo quase colaborativo, né? De unir todos esses amigos e trabalhadores. Eu acho que isso surgiu em duas frentes, assim. Primeiro, enquanto eu tava... Esse disco, na verdade, ele aconteceu, ele surgiu já, enquanto eu e eu tava ali lançando a mixtape com o Bank, isso em 2018. E eu, quando eu fiz a gravação, por exemplo, de Oceano Franco, uma música que tá na mixtape, né? Aquilo era pra ser demo, né? Aquilo era pra ser... A gente lançando os processos da gente, na verdade. Eu não imagino que a gente ia fazer um EP, eu tava conhecendo o Bank e produzindo. Quando eu fui pensar num disco, eu fiquei preocupado, porque eu achei que aquelas canções, elas não deviam se encerrar naquela gravação da mixtape. E eu queria reviver muitas dessas coisas. A partir de um desconceito mesmo, de que as músicas, elas... O disco, ele se comporta como um espelho, um grande espelho que você quebra, né? E a gente apresentou esses cacos na mixtape, em Mano Mago. E quando eu pensei em reviver elas, quer dizer, mostrar as músicas, até algumas como eram originalmente, eu achei que, na verdade, eu nem deveria cantar nesse disco, sabe? Eu pensei, pô, não, esse disco eu não vou cantar. Esse disco é só pra... Eu vou chamar todo mundo e as pessoas que estão convivendo comigo pra... interpretar o disco. Esse lance de ter muita gente envolvida, né? Aconteceu muito porque eu morava na Casa Vulva, em São Paulo, que era uma casa de show, de evento. E mesmo quando não tinha show, a gente chamava, eu convidava muitas pessoas, artistas, pra ir lá em casa. Aconteciam muitas reuniões. várias dessas músicas, elas foram, elas nasceram nesse contexto colaborativo, né? O vocal da música X, foi alguém que cantarolou ali enquanto tava tocando o violão no quintal de casa. A Obirintril, por exemplo, tava muito presente lá em casa, e a gente mostrando uma música pro outro, a gente vai se influenciando, né? Sim. Um do outro. E basicamente o que eu fui, foi pegar esse recorte, essa coisa que acontecia em casa, e levar pro estúdio, né? Levar todo mundo que tava ali já convivendo e fazendo as músicas comigo, na verdade. A maioria dos feeds que estão nesse disco vieram desse contexto, assim, de casa. Aham. de ser uma parada orgânica mesmo, ali todo mundo junto. Muito bom. E Giovanni, a gente queria entender, né? Essa persona que você incorpora, né? O Gil. A gente queria entender se é uma mudança, se é um novo nome, como que funciona, e por quê, assim, o que que você sentiu de confortável trazendo esse nome, especialmente pra esse trabalho. Isso foi uma coisa, a princípio, mais visual mesmo. Achei que esse nome é menor, né? Ele traria uma identidade, assim, mais forte, mais simples, mais minimalista, a coisa que eu tava buscando bastante nesse disco. E quando você faz um disco, quando eu faço um disco, eu entro numa vibe, numa atmosfera, né? Eu gosto de... Eu acabo mudando o que eu como, eu mudo a minha roupa, né? Eu mudo o meu cabelo. Eu entro num personagem mesmo, como você disse. E meus amigos sempre me chamam de Gil, né? É um apelido. E até parte do público sempre me chamava de Gil. Então, quando eu fui fazer esse disco, eu achei que ia calhar bem, sabe? Eu trouxe esse personagem que já existe, na verdade, pessoalmente, entre as pessoas, pra esse disco. Sim. Você falou um pouco sobre esse processo de trabalho com o Benck Ferraz, que já vem desde da Mixtape. E nesse novo disco, vocês resgatam algumas faixas que já apareciam na Mixtape, no Mano Mago, e no Straight com a Josiara. E eu queria entender como foi esse processo da produção das faixas. Você falou que ele começou lá atrás, e como que se deu até chegar no disco final e vocês entenderem que tinha um produto, assim? A primeira coisa que eu fiz, que eu tava fazendo na época que lançou a Mixtape, eu comecei a experimentar muita coisa em casa, né? Eu comecei a trabalhar muito com o sample que eu tenho aqui, que é o 404. E, basicamente, as pessoas que eu lá em casa, por exemplo, Luê, ela surgia lá, eu falei, Luê, toca esse violino aqui, canta esse vocal, e lá eu mesmo misturava as vozes, punha em reverso a voz dela, misturava com o violino. Nebulosa, eu roubava sons de bateria das músicas que eu gostava. Isso de um modo muito capenga, muito doido, assim, em casa, né? E, quando a gente foi pro estúdio, o que eu fiz foi pegar toda essa doideira que eu tinha feito em casa, né? E levar pro estúdio, assim. Foi, basicamente, isso. Muitas vozes, muitos instrumentos, eu gravei no meu sample 404. Só que, depois que a gente foi pra Red Bull, na verdade, a gente deu uma parada nesse disco, né? E não por preciosismo, mas porque eu não tive estrutura mesmo, financeira, né? Pra finalizar o disco da forma que eu queria, quer dizer, pagando a todo mundo e trabalhando, né? Sim. de uma maneira mais legal. Então, eu me desgarrei um pouco dele nesse período. A gente lançou Mano Mago, lancei Straight com Josiara e fui adicionando, jogando esses dados que já estavam no meu disco nesses outros trabalhos, né? e quando rolou da gente realmente finalizar o disco, aí o Benk falou comigo, velho, a gente tem que terminar essa parada, vamos terminar do jeito que dá. Foi uma terceira parte da produção que eu finalizei em casa. Os overdubs de sintetizador, até guitarra, baixo, eu terminei em casa, finalizei em casa, gravei eu mesmo no computador e fui, né, batendo com o Benk e fui mixando, misturando, entortando todo o negócio. Demais. Bom, agora, vamos lá, Giovanni, vamos entrar nas faixas, vamos conversar um pouco mais sobre cada uma delas. Bom, a gente começa o álbum, né, com a, que é uma intro, né, daqui pra frente, que tem a participação da Jupe do Bairro. Isso. E assim, bom, ela começa já meio que como um manifesto, né, um texto manifesto ali e me arrepiou a primeira vez que eu ouvi quando a Jupe fala não sei o que vai ser daqui pra frente, mas eu tô escrevendo essa história. Queria saber como que foi desenvolver essa faixa, liberdade, você deu liberdade pra Jupe criar o que ela quisesse, como que foi o processo? É, eu tava até lembrando isso pra um amigo meu hoje aqui, que, na verdade, essa faixa, ela tá ali no começo do disco e ela foi o início realmente desse disco, né, eu fui visitar minha mãe em Blumenau, minha mãe mora em Blumenau, eu já tinha uns dois anos sem ver a minha mãe. E aí, quando a gente se encontrou, a gente quis conversar de tudo, da vida, né, sobre tudo, e alguma hora ela falou, e tava rolando aquele endurecimento já, político, e história de mamadeira de piroca, não sei o quê, e as famílias se desgastando e se separando por esse cerramento direita e esquerda, não sei o quê, e ela falou uma coisa pra mim, assim, que família, né, é um lugar onde você se sente à vontade, né, sendo quem você é e dando o que você pode ser com a imaginação solta e a sexualidade e tudo mais. E que esse tipo de coisa, a gente aprende, né, desde cedo, com a minha avó, com nossos ancestrais, né, assim como a observação do céu, nossa ligação com a terra, a nossa intuição, ela falou disso como se a gente tivesse realmente poderes, né, habilidades pra atravessar as dificuldades todas, né, a potência que eu acredito que a gente encontra no interior e nas periferias do Brasil todo. E isso me fez pensar, né, que eu devia realmente fazer alguma música que desse conta desse assunto, né, e eu tive esse texto, esse texto, não era esse, na verdade, me veio um texto na cabeça, me veio a voz de Jupe do bairro. Jupe eu não conhecia nessa época, eu nunca tinha trocado nem uma ideia com ela, mas observava ela de longe, absorvia, né, a artista dela que é maravilhosa e a partir dessa noite eu comecei a pensar, eu acho que vou fazer um disco e esse disco vai tratar disso e a partir disso eu comecei a olhar pra um grupo de músicas que eu tinha, né, e eu comecei a fazer a ligação e entender outros sentidos dela junto, assim, e o tempo passou, eu fui pra Red Bull e a gente gravou as músicas e eu sempre falava pras pessoas, o começo desse disco é com Jupe do bairro, e o tempo passava e não falava nada pra Jupe, nada, e todo mundo falava e aí eu falei, rapaz, o disco é isso e vai ter o começo vai ser Jupe do bairro e sempre, sempre nessa. Quando a gente tava já mixando um disco na última semana de mixagem, assim, já bem apertado, meio que lembrou disso pra mim. Ele foi naquela faixa lá com o Jupe, aí eu falei, pois é, cara, vou falar com ela agora. Aí ele falou, cara, eu tenho aqui uma entrevista de Jupe do bairro. Aí eu falei, porra, uma entrevista? Pode ser esquisito isso. Manda pra mim pra ver o que ela diz nessa entrevista. E eu fiquei embasbacado, abestalhado quando eu vi, ouvi o que o Jupe dizia nessa entrevista dela, que é sobre isso, sobre essas habilidades, né, que são silenciadas, abafadas por essa estrutura racista, capitalista, etc. e tem muita relação com o que minha mãe falou, principalmente sobre intuição, né, e sobre a gente se encontrar, encontrar os nossos. Eu fiquei muito de cara e falei com ela, Jupe, mas que doideira é essa? Como é que você explica isso? Ela falou, é isso, são os nossos poderes e essa é a prova disso. Que demais. Que demais. Que demais. E aí logo na sequência já entra Sangue Negro, que é uma parceria sua com o Felipe Castro, e que eu acho que ela é meio que um bom resumo temático do que é o disco também, né? Sim. Eu acho que essa faixa, ela dá uma boa ideia ao ouvinte do que é que se ouve no resto do disco, né? Assim, como se estivesse praticamente tudo junto. No que diz respeito à sonoridade, assim, eu acho que ela se aproxima muito das coisas que eu fiz. no meu primeiro disco, Japões e Fute, tem essa coisa de uma canção mais aberta, né? Mais solar. E eu utilizei, assim, esse outro lado eletrônico, solo ali, a partir do 404. Eu acho que os versos dela também já tem uma intenção um pouco mais diferente, a métrica. Assim, eu estava ouvindo muito rap, trap, e acho que essa, isso me feliciou bastante. E esse negócio desse tema, né? Essa letra estava perdida, assim, na verdade, essa música. E Felipe, que chegou lá em casa e falou, cara, racismo, a gente já falou disso lá em um capoeira no japonês de Fuji, mas acho que a gente devia trazer isso mais emocionalmente agora para esse negócio. E a gente terminou a música e rememorando tudo o que é a nossa negritude, a nossa família do interior, e foi isso, sangue negro. e depois uma coisa legal dessa música também eu achei foi a gravação, porque a gente basicamente não tinha ensanhado nada dela, assim, e a gente chegou no estúdio e foi aquela animação de banda adolescente, aquela sensação de banda e cada um imprimindo do jeito que queria, a gente gravou essa faixa bem ao vivo, né? E acho que ela imprimiu bastante essa energia do estúdio, nossa alegria e tá fazendo a parada. Bom, depois na sequência vem Nebulosa, que eu acho que também ela tá meio colada ali com sangue negro, no sentido disso que você falou, de ter uma, não sei, um sentimento ali de que você e as pessoas que estão envolvidas vocês estão fazendo uma coisa juntos, assim, tem esse sentimento do coletivo. E nessa faixa a gente tem a Jadza e o Oberyn Trio. Ela tem um pouco, né, ao meu ver, dessa coisa melancólica, uma parada mais atmosférica, mas eu sinto também essa energia de vocês estarem juntos. Como que foi o processo de criação? É, essa música foi feita lá em casa, eu samplei algumas batidas, eu tinha essa melodia e essa introdução foi bem influenciada pelos vocais da Oberyn mesmo. Elas estavam lá em casa sempre cantando, o Jadza também estava lá e acabei fazendo essa música. Essa música eu já tinha a ideia do disco, né, eu não tinha o nome do disco, mas eu fiz ela com a intenção de ser uma música que tivesse um refrão, uma música do disco que tivesse um refrão e que de repente também falasse dessa coisa, você falou, uma coisa meio triste, né, sobre essa nuvem densa que está entre a gente e deixam as coisas mais estranhas, né, mais superficiais e sobre as armadilhas que as pessoas, principalmente, né, as pessoas pretas, né, acabam caindo. E era uma música bem tristinha, em uma das reuniões lá em casa, eu estava lá tocando o teclado e cada um mostrava a música que estava fazendo, estava fazendo essa música e eu estava tocando ela, a galera ouvindo, tal, estava Jadza, Luê, Josiara, e aí Jadza em um dado momento saiu assim do grupo, foi até uma pilastra assim, num movimento bem Chico Xavier, ela botou a mão no rosto assim, pegou uma caneta em papel que ninguém sabe como foi que rolou, que surgiu e começou a fazer aqueles versinhos, eu estava tocando o teclado e ficava tocando olhando para ela, assim, pô, que doideira Jadza, sabe que está doideira? Aí ela veio já, olhou, piscou, virou, veio fazendo uma dancinha e a galera em volta já, e eles fazendo a dancinha e não sei o que, pô, maravilha, eu adorei porque, acho que ela não sabia, mas essa música é uma coisa assim, de uma exposição também para mim, pessoalmente, bem forte, fala de excesso do qual passei, fala de coisas assim, e estando longe de casa, muitas vezes você fica muito triste, mas os amigos, estão ali para segurar, e eu fiz uma família lá em São Paulo também, e eu adorei quando ela fez isso, porque ela deu um outro A à música, acho que tornou ela mais gostosa, e com aquela luz no fim do túnel, o que Jair está fazendo. Maravilha. A gente chega à faixa de número 4, que é Entrelaçados, é uma parceria sua com o Zé Negro, e tem participação da Luísa Lian e do Dinho da Bugarins. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa construção e como foi trazer esses dois nomes para trocar com você. com essa música aí, comecei em 2018, eu fui ao estúdio do Zé Negro visitar ele, a gente conversou da vida, não sei o que e tal, e aí ele tinha esses acordes e esse refrão, a flor do desejo, pá, e foi lá fazer um café, enquanto ele fazia o café eu fiz a letra da música. Ele voltou e ficou, porra, você já terminou a parada, eu falei, pô Zé, essa é a nossa música, a gente fez a música junto, fica alegre, pô, legal, e aí tal, e depois a gente gravou. Fui para casa, bem que chegou, apareceu lá de vez depois, e eu mostrei para ele a música e ele fez uma proposta para mim. Ele abriu um outro beat lá, modificou um pouco a harmonia da música e pediu para que eu criasse um outro verso. Essa música foi para mixtapes e ninguém mais vai te ver triste, né? E a partir daí, eu fiquei pensando muito nessa coisa do fractal. Fractal são objetos que se repetem em si mesmo, mas trazem informações do tudo. Eu quis fazer isso com todas as músicas nesse disco. E eu já sabia, na verdade, que essa música viria nesse disco. E aceitei a proposta de Bink de fazer uma versão dela e lançá-la antes, né? E, na verdade, essa versão do disco Nebulosa Baby é a versão original do disco. Quando eu fui para o estúdio, eu já tinha essa ideia de chamar a Luísa porque é um artista que eu adoro e a música dela quando eu cheguei em São Paulo me influenciou muito, inclusive sonoramente para esse disco também. Eu fico ouvindo muitos discos dela. A Luísa chegou lá sem saber quase nada também e cantou maravilhosamente bem e tudo. E eu, porra, legal, Luísa, maravilha e tal, foi para casa. No outro dia, Jim surgiu lá no estúdio, ele não ia gravar essa música, né? Inclusive, ele estava de ressaca, estava mal, acostumado, acabado, não conseguiu nada. Aí eu falei, porra, velho, você chegou aqui, cara, canta esse refrão ali que estava, a gente estava ouvindo a música, ouvindo o que a Luísa tinha feito, escolhendo os takes já e eu falei, canta um negócio aí bem que botou a pilha nele e foi lá e cantou, né? Tempo depois, até a Luísa falou comigo, porra, você tem Dinho na faixa, tipo, essa é uma coisa que eu acabei nem comunicando também depois, mas que eu achei que tem tudo a ver porque Dinho, esse refrão que ele diz é nico, eu sempre achei uma coisa, tipo, meio Guilherme Arantes, meio uma coisa psicodélica, assim, né? E eu fiquei muito feliz, né, cara? Nem que eu, porra, depois que ele chegou lá com o Luísa e cantou, eu nem queria estar mais na faixa, ficou um trabalho, eu dei muito trabalho na mixagem desse disco porque eu queria tirar minha voz, entendeu? Porque eu vou cantar, você já tem ali duas representações da música viva ali, né? Mas Benk não deixou fazer nada disso. Que bom, que bom, obrigada Benk. Bom, seguindo aqui, a gente vai pra faixa 5, Oceano Franco, que é uma composição sua, com Caio Araújo e Vandal. E tem a participação da Jadza novamente e de Vandal. Bom, queria entender onde que Jadza volta aí a aparecer, né, no álbum, como que foi e se ela era desse jeito ou se as participações ajudaram a criar novas camadas? Então, essa música, primeiro, Jadza, ela tá no disco em vários momentos, em Jóias, em Oceano, em um lugar de coisa, porque nesse momento a gente, eu tava fazendo um show de São Paulo e a banda que me acompanha nessa gravação era a banda que eu tava tocando comigo e Jadza fazia parte dessa banda, ela cantava nessa banda, era um vocalista da banda. Então, já tava no repertório, já tava tudo papo dado, né? A gente só foi lá e fez o que a gente fazia ao vivo, na verdade. Só que dessa vez eu não utilizei na gravação o recurso eletrônico, a ideia era fazer a música diferente do que a gente tinha feito lá na mixtape, né? Essa música, eu escrevi ela em Salvador com o Caio Araújo, um parceiro aqui de Salvador, a partir de uma provocação dele, na verdade. Eu sempre fiz as músicas no violão, no instrumento, no piano, e ele falou comigo, velho, até quando você vai ficar nessa de MPB e vai não prestar atenção nas coisas que tão rolando? Vamos fazer um jeito diferente. Ele me apresentou essa música do Frankie Ocean Heights, o beat inicialmente era esse. A gente fez a letra a partir dessa harmonia, desse negócio. O que aconteceu com essa música pra entrada de Vandal foi o mesmo que aconteceu com o Ju. Vandal pra mim é um dos melhores compositores da nossa geração. E a gente trocava a ideia, não exatamente pra ele participar do meu disco, mas trocava as ideias sobre a vida, sobre nossos modos de produção, etc. E enquanto a gente tava mixando, ele tava conversando muito com o Benk e eu falei com ele que acho que eu ia ficar muito feliz se ele deixasse alguma voz dele pro disco. e aí eu peguei a voz dele numa música, numa música dele, essa coisa do Sabores Amores que na verdade é um santo numa música dele, o Benk pegou na verdade que eles tavam produzindo uma coisa junto e a gente colocou e lançou depois a gente falou, ó Vandal, vou ouvir lá. Ele falou pra mim não vou ouvir, é você e Benk, são os aliados, tá tudo certo. Maravilha. Muito bom. Logo na sequência vem Caminho do Mar que é mais uma espécie de vinheta também, né? É, Caminho do Mar é uma música que ela existe, não com uma vinheta, é uma música que ainda vou, pretendo, lançar ela na íntegra, né? Que a gente ouve ali só o comecinho de Caminho do Mar, que foi uma gravação que eu fiz de uma pré-produção com o Benk, a gente foi no estúdio uma vez, e ele pediu pra que eu tocasse todas as músicas que eu tinha, né? Naquele momento, de estar fazendo a repertória pro disco. eu toquei essa música, né? Mas eu tinha esquecido dela, assim, conceitualmente, achava que ela não se encaixava muito no disco. E Benk que me lembrou dessa gravação, ele achou que era uma gravação muito emocionada, é uma música que eu fiz pro amigo meu que morreu alguns anos aqui em Salvador, e eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi aquela gravação que eu nem lembrava mais. E ele me convenceu de colocá-la no disco, e eu aceitei desde que depois dela tivesse colado com ela a saudade de casa. Eu achei que fez muito sentido isso da sonoridade de uma música pro outro e o tema e as coisas. Sim, sim, exato. E eu já encaixo aqui continuando a faixa 7 Saudade de Casa, uma das minhas favoritas do álbum, é uma composição sua. Eu nem sei classificar ela, assim, muito num gênero musical. Eu acho ela tão... Mesmo que é esse sentimento, né, que você falou de estar com saudade de casa, que você passou dois anos até, né, sem ver sua mãe, enfim. Mas eu acho ela tão pra cima, assim, esperançosa, tão gostosa e acolhedora ao mesmo tempo que você tá com saudade de casa, ela te acolhe, assim, e eu queria entender se isso foi proposital ou se você tava, sei lá, simplesmente a letra se encaixou nessa melodia. Eu nunca penso muito no que eu tô fazendo, na verdade, é difícil na hora que você tá fazendo que é uma ideia, né. Eu só vou fazendo, mas veja bem, eu fiz essa música quando eu fui no Rio de Janeiro fazer um show e encontrei Josiara. Toda vez que eu tô com o Josi, se a gente passa três dias juntos, inevitavelmente eu vou fazer uma música, não sei o que que é. Josi tem umas conversas muito loucas e vai me, vai me, vai me, vai me deixando doido. A gente tava voltando do Rio pra São Paulo, a gente falava sobre isso, né. A gente tava longe de casa e como a vida era difícil, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma ou outra, a gente tinha os amigos, né. Várias pessoas, na verdade, que estavam lá, que estavam em São Paulo nesse momento, eram pessoas que não eram de lá, né. E se formou uma família também a partir disso, dessa falta, né, pessoas de outros lugares. E eu, quando eu tava no ônibus com ela, eu fui pensando nessa música, escrevendo ela na cabeça. Quando a gente desceu numa barra funda, tava pronta já a música, né, eu tava pronta. E aí, depois o que acontece é que aquela coisa de casa, na casa vulva, a família toda reunida, e eu tocava essa música e, pô, aí começaram a fazer lá, 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 e aí todo mundo lá, 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 e a bagunça, e pega a garrafa, Denise, e pega as panelas, e toda a vida virou tipo um hino assim da festinha pro pessoal da gente, entendeu? Porque tava todo mundo longe de casa, mas ao mesmo tempo tem essa, essa presença da irmandade, do olho no olho, que pintar pra você, pintar pra mim, se não tiver de comer, a gente vai dar um jeito, essa coisa, acho que você falou aí, acho que esse nosso lance, essa nossa relação, né, acaba sendo imprimida mesmo nas coisas que a gente faz, né, isso acaba saltando também, mesmo que a intenção não fosse essa, ficou muito assim a música, como você mesma disse, ficou muito solar, né, alegre, acho que é por isso que a gente tinha um a outro pra se abraçar. É, logo na sequência vem a faixa de número oito, que é Claridades, que é uma composição sua, e aí tem a participação da Louê, que eu acredito que tem a ver com isso que você falou, dela também estar presente nesses encontros, né, que vocês tinham. Sim, essa música, inclusive, eu até falei com a Louê depois, eu tinha certeza que tinha algum verso dela nessa música. Era um tempo que a gente via muito agarrado em São Paulo, eu e o José Ariluê, eu tava ali sempre compondo as músicas e tudo, e eu mostrei essa música pra ela, e ela falou pra mim que quando eu fosse gravar essa música, se eu não te chamasse, ela nunca mais ia falar comigo. então, é claro que o Louê tava lá não só por isso, ela também participa de Luz da Cidade, de Oceano também, ela tá tocando as cordas também, mas eu não esqueci disso, essa música, Lineker, Os Caramelos, vieram gravar essa música, né, depois no Boela Baixo, né, mas eu sempre falava com o Louê, caralho, eu acho que eu gosto mais da sua versão, aquela sua voz, aquela sua coisa, tem que gravar esse negócio. naturalmente, né, quando eu fui gravar a música, convidei ela pra cantar, e essa música, eu já tava tocando nos shows também, e a banda que me acompanhou em algum desses shows foi a Maglore, sem o Tiago, sem o vocalista, e na hora de gravar, eu chamei os meninos também, tinha pouco tempo no estúdio, poucos dias, então, eu chamei a galera que tava fazendo já, pra fazer essa música. Boa. Bom, faixa 9, pode me odiar, a composição sua, daí tem a participação da Alice Caymmi, e novamente, o Birin Trio. Essa, assim como o Oceano Franco, já eram faixas conhecidas, mas elas acabaram ganhando novos significados, como que foi pra atualizar essa faixa? foi bem fácil, na verdade, porque ela, na Mixedave, a gente fez ela toda de uma maneira bem processada, eu gravei as coisas tudo no celular, ela ter outro som, quando a gente foi, uma coisa que a gente fez nesse disco foi simplesmente chegar no estúdio, né, e tocar, né, tocar, e a partir dos acordes que eu tava fazendo no órgão ali, a banda se desenvolvia da maneira que eles queriam também, na verdade, e essa música foi basicamente isso, a gente foi tocando ela, e Naino começou a puxar essa batida mais, mais minimalista, mais calma, né, a gente foi seguindo por isso. O Birin, como eu disse, os vocais, elas sempre me influenciaram muito, eu achei também que devia ter esses vocais nessa música, né, eu achava que essa música também era uma música que ela trazia uma coisa meio desconcertante, essa música é assim, eu queria uma coisa mais suave pra ela, diferente da mixtape. A Alice entrou sem querer, na verdade, a Alice não ia gravar, eu lembro que na madrugada que antecedia a gravação que foi pela manhã, a Alice, ah, eu tô em São Paulo, não sei o que, mandou mensagem pra mim, e eu falei, pô, chega lá no estúdio, ela só se preocupa pra gravar, aí eu mandei a letra pra ela, que pode me odiar, e mandei a letra toda errada, eu tava bêbada. Ela chegou no estúdio, e gravava aí, cantava tudo, umas coisas meio erradas, e eu ficava gritando, não sei o que, e ela falava, que filho da puta, era a parte mais importante, que bota um negócio que não tinha nada a ver, e aí, mas ela gravou muito rápido, Alice é aquela diva, né, cantora desgraçada, chegou assim, ela fez dois takes, um que ela cantou tudo errado por causa de mim, outro que eu escrevi a letra, e ela foi lá e me matou. Demais. Maravilha. Aí, na sequência, a gente tem Luzes da Cidade, que é uma composição sua, em parceria com a Clarice Lira, e tem a participação da Ava Rocha, que eu acho que traz essa coisa meio quase soturna, da voz da Ava, que eu acho muito forte, queria que você contasse um pouco sobre essa composição. A primeira parte dessa música eu fiz em casa, e ali no refrão, Clarice tinha deixado, esquecido um caderninho, e lá por cima da mesa, aí eu abri, tinha esses versos, que eu achei maravilhoso, combinava muito com o que eu estava querendo dizer na música. E eu estava ouvindo muito as músicas de Ava, e eu ouvia também muito a música que tem no disco do Negro Léo, o Água Batizada, que é uma música de Ava, Esferas. Enquanto eu fazia aquela música, Ava estava sempre lá em casa também, e Ava foi uma das pessoas que o mais importante na minha chegada de São Paulo foi aquela pessoa que me puxou assim, me disse como eram as coisas, sempre quis me ajudar e ajudar todo mundo que estava chegando. Eu vi essa oportunidade de ter uma artista maravilhosa perto de mim, e eu não ia perder essa oportunidade de chamar ela para gravar no meu disco. A gente já estava se contribuindo várias vezes, cantando sempre junto. e eu pensei nessa melodia, nessa linha, ouvindo a voz de Ava no meu ouvido. Foi assim, eu falei exatamente isso para ela, eu estava ouvindo ela que tinha feito uma música pensando na voz dela. Que legal. E depois ela chegou lá no estúdio, Ava é maravilha. também sem saber muita coisa, mas também colocando dela e dizer direcionando todo mundo, botando a ordem na casa. Demais. Bom, a gente chega na faixa 11 joias, que é uma composição sua, não tem participação nessa. Essa é uma que ficou muito na minha cabeça desde a primeira vez que eu ouvi o álbum. e ela traz meio que talvez uma mensagem mais direta de todo o debate racial que você propõe ao longo do trabalho todo. E aí, joias no meu corpo, pedras no meu corpo, ouro para o meu povo todo. Isso ficou ressoando muito na minha cabeça. Queria entender de que lugar que veio essa composição. Se foi de um momento de querer extravasar isso realmente e quando que ela nasceu. Isso, essa música aconteceu assim. Eu e Felipe Castro, a gente estava conversando sobre como as pessoas tratavam a gente, assim, descolando a gente o nosso trabalho de onde a gente vinha. Na mesa, de jantar, na festa, seja lá onde for. E a gente conversa, pô, seu trabalho é genial. Você veio de onde? Do Nordeste, de Valéria. Valéria é um bairro de periferia. Mas como é que pode como assim? Como é que você vindo de lá consegue fazer? Fica uma burrice, porque as pessoas desses lugares são as pessoas mais maravilhosas que estão muito à frente, na verdade. Sobrevivem de uma maneira muito artística, estão muito mais ligadas com esse poder de que eu falo nesse disco. E Felipe, ele falou pra mim que eu devia fazer uma música que celebrasse isso e que fosse de alguma maneira mais direta. Ele, na verdade, me fez um desafio. Eu falei, você vai fazer uma música que fale disso de uma maneira mais direta, em poucos versos, e você pode usar um gênero muito marcado, porque a minha música está em um lugar que fica meio confuso, eu acho, às vezes até, mas é o que eu faço mesmo. É rock, MPB, é um pop, é uma mistura doida, mas fica tudo comigo. Nessa faixa, vamos pegar um forró, um funk, um gênero, uma coisa, sabe? Vamos falar disso também na música, vamos deixar claro pra quem a gente está cantando isso, né? Sim. Vamos fazer isso pra eles ouvirem, pra essa galera estar com a gente. E na mesma noite em que eu pensei no início do meu disco, na conversa com a minha mãe, o Felipe me disse isso, eu comecei a escrever essa música, e primeiro eu fiz ela toda a melodia no piano e a voz, esse lance do funk, até depois eu chegar no estúdio com o Inayam e com o Lucas Martins, você gravou baixo synth, a gente basicamente falou, vamos fazer isso um funk e tocar isso ao vivo. Inayam na SPD, Lucas no baixo, Felipe na percussão e eu tocando ali o piano. E Jadissa também que fez as vozes, essas vozes de joias, na verdade, são vozes minhas que eu sampliei em casa, eu fui pegando cada linha dessa voz gravando uns perezinhos e cheguei lá no estúdio e tocava também isso ao vivo também. Maravilha. A gente vai se aproximando então do final do disco, aí a gente chega na faixa 12, ela é meio que uma releitura da Saudade de Casa, só que aqui é Saudade de Josi e tem a participação dela própria. Eu queria entender como foi esse trazer ela para essa faixa, já que você contou que a Saudade de Casa foi construída de forma próxima dela, né? Isso, foi por isso, foi exatamente por isso que eu trouxe o Josi para essa faixa. A ideia que eu tinha era de fazer uma vinheta de Saudade de Casa e falei com o Josi, Josi, passa lá no estúdio, ela foi, não sabia de nada também e eu falei com ela, ó, você vai tocar o refrão ali de Saudade de Casa do seu jeito. Como é que eu vou chamar a Josiara para um disco? Vou deixar a faixa para ela. E ela foi lá, tocou, até duvidou. Rapaz, esse negócio que é isso mesmo, é isso aí, acabou, né? Ficou assim, falei, é, deixa isso aí, você vai ver depois. E pô, na hora que a gente estava olhando as faixas, eu falei, esse é um jeito também de presentear a minha amiga, que a gente está distante, Esse disco foi lançado na pandemia, então foi para dar um alô para ela e lembrar de como as coisas estão completamente ligadas, né? As músicas todas, a nossa história, o nosso retrato. Muito bonito. Bom, a gente chega na última faixa, Anos Incríveis, que é uma composição sua, também só você ali. Bom, eu acho que ela resume bem toda a obra ali e ela me traz alguma coisa de esperança também. Não sei, eu acho o encerramento muito bonito, queria que você falasse. Bom, essa música, eu também escrevi perto de José e inclusive esse primeiro verso, Toda Foda É Justa, eu sou muito puritano, né? E o cara foi assim, pô, Toda Foda É Justa. Ela era toda alguma coisa, eu cantei sem querer, eu estava na Cardeional do Bastos, eu, Josiara, Léo, e a gente estava mostrando essa música e eu cantava toda não sei o que lá, Júlio, eu cantei uma hora Toda Foda, meu Deus, é isso, amigo, essa é a minha música e você, aí você foi. Porque imagina, o que é justo, não existe, é só o momento, é só o prazer, eu falei, rapaz, será isso mesmo, Josiara? Aí eu, pô, essa música, eu gravei lá com o Benk na pré-produção e, na verdade, fiquei sempre em dúvida de se ela ia para o disco e eu achei que ela devia ter uma gravação mais rebuscada, mais fina, não sei o que, gravei ela em estreito com o Josiara também, e já na parte, assim, da finalização do disco, Benk me trouxe essa gravação de Anos Incríveis e eu pensei, nossa, essa música, ela tem um negócio daquelas músicas que eu, que um tempo pensando e observando as pessoas, observando tudo, sentindo, depois eu escrevi, parece que ela tem um ar, assim, de conclusão, né, de falar desse recorte, de falar do nosso tempo, assim, uma coisa dromoniana nela, assim, e eu achei que seria um bom final mesmo, que fica aquela coisa direta e você, como o Josi fala nessa frase, né, do antes da música começar, né, é isso mesmo, então tá bom, quer dizer, você pega o que você quiser disso, né. Maravilha, eu acho que foi incrível poder descobrir mais sobre essas canções, porque eu acho que inclui mais camadas pra gente entender sobre esses encontros, essas amizades que formaram o disco, então eu acho que ficou um programa muito lindo, porque é um disco muito bonito, então a gente só tem a agradecer a sua participação, Gil. Eu que agradeço e toda vez que eu converso sobre esse disco, sempre vão surgindo novas coisas, né, e é muito bom a gente ter essa conversa, porque acho que vai se esclarecendo também as coisas pra galera que ouve, e até pra mim mesmo, assim, é muito bom, toda vez eu descubro novas coisas e a conversa nunca acaba e a coisa nunca morre. Demais, obrigada, Gil. Eu te agradeço aí. Eu sou o Renan, underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram, e vocês? Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter. Você pode seguir o podcast Vamos Falar Sobre Música em todas as redes sociais, arroba podcast VFSM e também você pode ajudar a gente no Padrim, padrim.com barra podcast VFSM. A partir de cinco reaisinhos, você consegue ter acesso a conteúdos exclusivos e assistir esses programas especiais com muita antecedência. É isso. Boa! Giovanni, quer deixar suas redes sociais? Eu sou Giovanni Cidreira no Instagram, arroba Giovanni Cidreira. eu não uso Twitter, tentando votar não dá certo, fiz um TikTok. Sem problemas. E eu quero vocês lá onde eu estiver, porque é muito importante a presença de vocês também, ouvindo a música, escolando a parada, dando voz a gente também. Boa! Maravilha, é isso. Até o próximo. Um beijo! Beijão, gente! Obrigado, até a próxima. Chama a noite, chama a noite que a gente vai. Esse podcast foi editado por Nick Silva. O que é o fim do que iria ler. Obrigado.